Música Botafogo e Grêmio no Newton Santos no Rio de Janeiro Marquinhos pra Brenner Que limpa, Madson e chuta no cantinho Botafogo 1 a 0 Escanteio na área E Michel de cabeça empata pro Grêmio Tudo igual 1 a 1 Finalzinho de partido, escanteio pro Botafogo A bola sai da área Ezequiel domina e ajeita atrás Gilson bate de longe, faz Botafogo 2 Grêmio 1, placar final Atlético Mineiro e Corinthians no Independência Cruzamento de Patrick, Roger Guedes faz Atlético 1, Corinthians 0 Paraná Clube Esporte na Vila Capanema Marloni cobre escanteio, Felipe Bastos desvia E Rogério toca pro gol, 1 a 0 Esporte Marloni cobrando falta no segundo tempo Faz 2 a 0, que golaço Bola na área, Carlos cabeceia E Maílson pega, no rebote Johnny Lucas marca Final Paraná 1, Esporte 2 Fluminense e São Paulo no Maracanã Nenê Batiscanteio, Bruno Alves tenta Diego também em quem marca É militão, São Paulo 1 a 0 No segundo tempo, Fluminense pela direita Robinho cruza E Pedro de cabeça Empata o jogo final Fluminense 1, São Paulo também 1 O Castelão em Fortaleza, Ceará e Flamengo Coelhar pra Vinícius Júnior, que faz Flamengo 1, Ceará a 0 Paquetá para Rodinei, que deixa pra ele Vinícius Júnior, Flamengo 2 a 0 Rodinei Batiscanteio, Paquetá raspa de cabeça E o Diego faz Final, Ceará a 0, Flamengo 3 Coelhar pra Vinícius Júnior, Flamengo 2 a 0 Coelhar pra Vinícius Júnior, Flamengo 3 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 a 0